Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a risca vai ser um pão de leite em pó, super rápido e prático com apenas 3 ingredientes. Os ingredientes são leite em pó, um ovo e fermento. Agora pra começar, numa tigela, a gente vai colocar 6 colheres de leite em pó. Agora vamos acrescentar o fermento, pode ser qualquer marca. Vamos acrescentar essa colherzinha de sobremesa, dessa pequenininha. Agora a gente vai colocar o ovo. Agora vamos mexer bem. Pronto, aí quando chegar nesse ponto, já pode parar de mexer. Agora vamos pegar o cabuleiro, eu já untei ele com manteiga. E logo em seguida a gente vai pegar um potinho com água, uma xícara, o que você quiser, pra poder botar aqui um pouquinho de água pra dentro. E molhar a mão, pode molhar bastante a mão pra poder a massa não pegar na sua mão quando você for fazer a bolinha. E aí E aí Pronto, já fiz as bolinhas É só botar no tabuleiro Até sobrou massa, mas tá bom Faz a conta com o tabuleiro E esse foi o resultado dos pãezinhos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal, deixa o like Um beijo, fica com Deus